2016, olha quem está aqui, é o restaurante do Gaúcho aqui no centro de Votorantim, na Albertina Nascimento, isso mesmo, Albertina Nascimento 67, centrão de Votorantim, no coração da cidade. Anos de tradição aqui, o restaurante do Gaúcho, você não pode perder. Então 2016, aqui é o lugar de você fazer aquele almoço, aquela refeição e aberto diariamente, isso mesmo. De segunda a segunda, o restaurante do Gaúcho trazendo aqueles pratos maravilhosos. Você está vendo aí a maratona de imagens aqui, aquele churrasco, é aqui no restaurante do Gaúcho. Tem lá desde picanha, aquela picanha deliciosa, aquela maminha, aquela fraldinha, aqueles sabores e aqueles pratos para você fazer aquela sua refeição, aquele seu almoço, para você estar trabalhando, aquela correria do dia a dia aqui no centro da cidade de Votorantim. Então, demorou, vem aqui no restaurante.